Fala Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, segunda-feira, uma segunda-feira bem difícil, primeiro né, até pela ressaca da derrota do sábado contra o Corinthians e a segunda-feira trouxe uma bomba ainda né, Maicon não é mais jogador do Grêmio, isso mesmo, o capitão Maicon não é mais jogador do Grêmio e em comum acordou, ele rescindiu o contrato com o clube. E é muito difícil falar nesse momento né, nesse momento complicado que a gente vive, é muito difícil falar dessa relação Maicon em Grêmio, da importância que o Maicon teria nesse momento difícil que a gente atravessa nessa temporada. Então quando eu vi a notícia e até o clube já oficializou em seu site oficial que o Maicon não é jogador do Grêmio, não é mais jogador do Grêmio, eu fiquei preocupadíssimo, porque eu indico que as coisas não estão certas dentro do clube, dentro do vestiário e isso me preocupa demais, porque no último sábado o próprio Maicon né, foi expulso querendo agredir o juiz, o Diego Souza pegou o cartão amarelo na mão do árbitro, então mostra que as coisas não estão né, bem lá dentro do Grêmio, principalmente no vestiário. Quando o capitão né, quando o líder desse grupo recinte com o clube, algo não tá certo e o torcedor já tá pensando no pior, já tá pensando em rebaixamento, em que é uma situação que o clube não vai conseguir reverter, então tá muito preocupante esse momento do Grêmio e agora com a notícia né, do comum acordo da rescisão contratual do Maicon né, Maicon multicampeão pelo clube. Só que eu achei engraçado que o Simon Bianchini da Gaúcha ZH conversou com o Jorge Machado, empresário do atleta, e explicou que essa rescisão vem pela história que ele tem no clube né, e pelas constantes lesões que o capitão Maicon, por essa sequência né, por essa falta de consistência, de regularidade em campo, ele não poderia agregar nesse momento do Grêmio. Mas como assim capeta, ou ex-capita né, mas como assim com a tua experiência, com a tua liderança, com a voz ativa que tu tem dentro do vestiário, como é que tu não ia agregar? Hoje o elenco do Grêmio é um elenco jovem, e pessoas como Maicon, Jeromel, Kahneman, Rafinha, deveriam dar exemplo, deveriam dar tranquilidade pro restante da equipe, pros garotos que tão vivendo esse momento difícil. Então como tu não poderia agregar nesse momento? Como tu não poderia ajudar nesse momento do clube? E nem falo na questão dentro de campo, porque dentro de campo a gente sabe que o Maicon é diferente, mas ele teria esse fator emocional, esse fator anímico, que ele seria fundamental nessa reta final de campeonato brasileiro. Então sai né, sai do Grêmio com gostinho amargo, até ele já tinha botado nas redes sociais que ele ia se despedir do clube aos poucos né, até o final dessa temporada, que ele não continuaria no Grêmio, mas saí no meio da temporada com um contrato rescindido, e nesse momento que a gente tá enfrentando, esse momento de dificuldade que a gente tá enfrentando, então não caiu muito bem. Fiquei muito chateado com o clube, fiquei muito chateado com o Maicon também, porque até o final do ano, até dezembro, o Maicon, pela liderança, pela voz, pela identificação que ele tem, ele seria um pilar fundamental pro Grêmio sair dessa situação. E agora, sem Maicon e com indicativo que o vestiário não tá muito bem, que a situação não tá muito boa, traz confiança pro torcedor? Essa saída do Maicon traz confiança ao Grêmio que tá acompanhando aflitamente essa situação do clube? Complicado. Então já não basta ressaca da derrota de sábado, tem essa informação de segunda-feira, Maicon não é mais jogador do Grêmio em comum acordo, ele rescindiu o contrato com o clube e agora a gente vai até o final do ano sem Maicon, que deve procurar um novo clube pra jogar, até porque a gente sabe que ele tem a pretensão ainda de não encerrar a carreira agora, mas fica esse gosto amargo de que o Maicon merecia e que o Maicon deveria ter um final melhor com a camisa tricolor por tudo que ele fez, por todos os títulos que ele conquistou. Então uma segunda-feira bem amarga, bem complicada e uma segunda-feira acima de tudo preocupante. Essas informações, parece que o vestiário do Grêmio tá pegando fogo, isso é um problema pro torcedor que tá querendo sair logo dessa situação, incômoda que tá no Campeonato Brasileiro e parece que o clube não ajuda, né? Então é isso, gurizada. Trago notícias tristes, um comentário triste, mas deixa aí teu comentário, deixa teu like e te inscreve no canal. Eu sou Leonardo Radaeli e na medida do possível uma boa segunda-feira pra todo mundo. Tchau, tchau!